E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje é pra você que gosta de acessórios, de roupas para o carnaval. Eu fui no centro de Belo Horizonte, fui em algumas lojas e mostrei tudo, gente. Fiz uns achadinhos bem legais e vocês conferem agora. A primeira loja que eu fui foi a Mil e Uma Festas. Existem várias Mil e Uma Festas em BH. Eu fui na da Goitacazes, no centro. E gente, lá tem muito acessório, tem muita coisinha vendendo. Principalmente máscaras e arquinhos. Eu vi diversos modelos de arquinhos, diversos modelos de máscaras. E eu achei assim, bem barato pela ornamentação, por exemplo, de algumas máscaras. Tinha umas máscaras grandes e estavam 10 reais, com várias penas, pedras, bijuterias, coladas. Eu achei bem legal. Tem vários modelos de arquinhos também. Arquinho de coelho, arquinho de gatinho, arquinho com flores, arquinho dourado. Tem diversos modelos e todos por menos de 10 reais. Nessa parte de acessórios eu também vi perucas, vi chapéus, tinham várias coisinhas legais. Tem a parte de decoração, se você for fazer uma festa na sua casa ou em algum lugar. Também tem itens decorativos. Eu comprei um copo grande, eu vou mostrar pra vocês. É um copo de 900 ml. Ele é fininho assim, pra poder ir carregando no carnaval. Você coloca água, coloca bebida. E ele é grande, então você só carrega aquilo ali. Então eu achei bem prático. Então, nessa mesma rua, eu não sabia que tinham coisas muito assim pra festas. Então eu achei bem legal, não conhecia lá. Tem uma loja que chama Fantasias de Carnaval. Vou deixar o nome aqui certinho. Que é, né? Tem várias fantasias e tal. Só que eu achei o preço um pouco caro. Assim, os arquinhos que eu vi na Mil e Uma Festas, eu vi em outras lojas na mesma rua ali na Doitacazes. Em lojas de festas. Mas tava tipo um real mais caro, dois reais mais caro. Então vale a pena ir na Mil e Uma Festas, que lá tá barato. Nessa outra loja tinha coisas mais diferentes. Mas assim, fantasias completas mesmo. Então são mais caras mesmo. E aí do outro lado da rua da Mil e Uma Festas, tem lojas de tecidos. E eu fui numa loja de tecidos, que lá tem a metragem, tava por seis, oito reais, de tecidos de lantejoula, de neon, que agora, né? Neon é super tendência pro carnaval. Então tinha vários tecidos pro carnaval. E eu achei a metragem bem barata. Com o metro, você consegue fazer um cropped, fazer uma saia. E fica por seis reais. Se você manja, né? De costura ou conhece alguém, acho que vale muito a pena ir lá comprar e fazer um topzinho, né? Alguma coisinha que já fica super tendência. Aí você compra um arquinho por três reais e já montou o seu look. E falando em tecidos, se você não manja disso, tem também as roupas. Eu fui na Saque Modas, eu tava doida pra ir lá. Confesso que eu decepcionei um pouco, porque tudo que eu via no Instagram de legal já não tinha na loja. Acaba muito rápido. Mas, enfim, falando sobre peças de carnaval, lá tinham vários bores, bores com várias frases legais. Tinham bores de personagens, né? Lindinha, florzinha, vestido de policial, de super-heróis. E várias saias de tutus. Eu vou deixar os preços aqui, porque lá na peça não tem o preço. Então, eu tinha que ficar perguntando pra vendedora. Que eu achei, assim, bem chato. Que você toda hora tem que falar, qual que é o preço dessa? E dessa? E dessa? Então, achei um pouco chato. Tinham também vários vestidos de neons, de diferentes modelos atrás e tudo. Então, eu achei legal também. Não achei cara, né? As peças. Eu não vesti, porque eu fui vestir os bores, não podia. Porque é peça íntima. Aí, eu fui vestir um crop de branco, que tem arco-íris. Não podia, porque é peça branca. Aí, eu fiquei desanimada. Tirei foto e tudo. Mostrei no manequim também como que fica. E se tiver foto no Instagram deles, eu vou deixar aqui pra vocês verem como que é. Vende online também. Então, se você quiser, mora em outra cidade, eles entregam também. E em Belo Horizonte, entrega. E aí, o motoboy leva na sua casa. Então, gente, é isso. Esses foram os achadinhos de carnaval. Existem várias outras lojas. Eu posso fazer mais achadinhos e mostrar aqui pra vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe aí com o pessoal. Vamos arrasar nesse carnaval com fantasias bem legais. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.